Gente, bom dia, minha gente. Olha o que aconteceu. A de cá... A de cá tá atrasada, porque a de cá tem uma aula hoje de moto, né? Eu vou fazer mais uma aula pra poder ver se eu passo quando eu for fazer minha próxima prova. Foi tentando de cruz... Ai, que saudade dessa música. Tenta lá pra de café, botei. Olha o que acontece, minha gente. Tô atrasada. Vou só tomar aqui um café, engolir um cuscuz rápido. Que o Instituto tá me esperando pra aula, meu gente. Ele me ligou agora, né? Vou nem cadê tudo isso aí. Tô em casa, de Patriciona. Aí você tem aula. Meu Deus, caraca, que loucura. Deixa eu ir. Cuscuzinho com ovos, ó. De Patrícia. Ah, gente, mas eu tô muito animada, muito animada. Tem muita coisa boa. Ó, novidades pra vocês. Tá vindo um babado aí. Um babado forte. Pra todo mundo, assim, faturar real. Tipo assim, coisa de... Vou dar um exemplo aqui de você... De cinco reais. Você investe cinco reais pra você ganhar cento e oitenta. De cedo e oitenta reais. Vai ser babado. Eu digo que no 20, vai ser explosão. E eu tô animada. Eu tô animada. Falando o dinheiro, eu fico nervosa. Não mexa no dinheiro, não desla. E aí, outra coisa. Vocês estão no meio, cadê essa casa? O povo na rua me conta. Cadê essa casa? Não vai sair. Não, é o quê? Tá quase, tá quase, tá quase. Os últimos detalhes, os últimos detalhes. Aí faltam alguns últimos móveis e o que falta. Outra coisa, vocês me perguntam sempre. Ai, caralho. Eu não sei se pode falar, mas eu vou falar aqui. Acho que pode. Eu tô falando. A série, A Sogra que te Pariu. A estreia vai ser em março. Não tem data ainda definida, mas é em março. Ai, eu tô nem revolta. Ai, gente, eu quero assistir. Tito. Ai. Olha como eu tô. Meu Deus. Eu tô. Zé latina, né? Suflex. O sufeito da balança. Tá. Deixa eu comer. Onde? 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 Gente, deixa eu falar aqui Meu celular novo, nem falei A câmera A câmera mostra todas as nossas Imperfeições, viu, gente? Menina babado Alto, gente, sua câmera babada O design é lindo Tava precisada já, viu? Olha aí, ó Liginha essa garota Eu não vou aparecer por aqui Agora que eu vou pra aula Depois da aula eu vou Resolver os pepinos meus na rua Vou pra academia Aí depois da academia eu vou pra casa Vou passar o dia sumidinho aqui Mulher O que? Dá uma reunião de aí, isso aí Tu quer fazer? Isso aí, eu faço Não, a mulher tem um daí Tem um pincel Hã? Eu quero ir pra estudar essa mulher Mulher no rio, aqui você já deu um bocado Você quer fazer a marquinha mesmo, hein? Hein? É Quer fazer a marquinha? É Eu te levo lá em Ariúcha Em Ariúcha Em Ariúcha Uma moça que faz a marquinha Fica só que Aqui, ó, menina Faz a marquinha Tu bota bem aqui Cavadona aqui em cima Aí bota dos pinto Tu quer? Hã? Vamos juntas Faz a marquinha juntas? Agora eu vou ver Eita Pera, se ela quer fazer marquinha, minha gente Eita Dê bom dia pro povo, menina Não me deixa no vácuo, não Bom dia Bom dia, vamos animar Ah, cara, tá Eu tô no caso da minha mãe, minha Isso Ela tá Isso Eu quero ir pro chão, minha mãe Deixa eu ir Eu sou pequena Eita